Dão-nos um polinómio P de x com esta forma, um polinómio aqui de grau 3. E depois dizem-nos para representar no gráfico todos os zeros deste polinómio. Queremos representar de alguma forma os zeros deste polinómio, ou seja, os pontos x que fazem com que P de x seja igual a zero. Na prática, todas as interseções do gráfico deste polinómio aqui com o eixo dos x. É por isso que colocam aqui, em parênteses, interseção com o eixo dos x. Se quiserem, podem parar o vídeo neste momento e tentarem fazer vocês sozinhos. A chave aqui vai ser fatorizar este polinómio. Nós queremos saber quando é que P de x é igual a zero, ou seja, quando é que esta parte aqui, 5x³ mais 5x² menos 30x é igual a zero. Nós queremos saber quando é que isto é igual a zero. E, portanto, nós vamos tentar fatorizar esta parte aqui. E a primeira coisa a fazer é, talvez, colocar aqui qualquer coisa em evidência. Reparem que aqui temos um 5, um 5, aqui temos um 30, que é divisível por 5. E, finalmente, temos aqui um x, aqui um x, aqui um x. Ou seja, qualquer um destes termos aqui é divisível por 5 vezes x. Então, nós vamos dizer que isto aqui é equivalente a 5x vezes x² mais, reparem que este 5x vezes x² dá aqui o 5x³, mais x menos 6, igual a zero. Então, ficamos aqui com 5x vezes este polinómio de grau 2. Queremos agora fatorizar esta parte aqui. Bom, não é muito difícil ver que eu posso pensar que está aqui multiplicado aqui por 1, 1. E, então, eu posso pensar assim. Ok, quais é que são os dois números que, somados, dão 1 e multiplicados dão menos 6? Eu diria que 3 e menos 2 serve. Sim, 3 e menos 2. Então, posso escrever isto como 5x vezes x mais 3 vezes x menos 2, igual a zero. E, se tiverem perdido aqui alguma coisa, se estiverem um pouco confusos como é que foi que nós fatorizámos aqui este polinómio, talvez seja bom reverem a fatorização de polinómios de grau 2. Então, agora, podemos perguntar-nos o que é que faz com que todo este produto seja igual a zero. Bom, isto vai ser igual a zero se esta primeira parte for igual a zero. Então, reparem, isto vai ser igual a zero se 5x for igual a zero. Ou, então, se esta segunda parte for igual a zero, ou seja, se x mais 3 for igual a zero. Ou, então, também pode ser igual a zero se x menos 2 for igual a zero. E, agora, isto é equivalente a dizer que x é igual a zero. 5 vezes x só é igual a zero se o x for zero. Ou, então, se o x for igual a menos 3. x mais 3 igual a zero é equivalente a dizer que x é igual a menos 3. E, finalmente, podemos ter também x igual a 2. Então, encontramos os três valores de x que fazem com que p de x seja igual a zero. Ou, seja, encontramos os três zeros deste polinómio aqui. Então, agora, vamos tentar representar estes zeros aqui no gráfico. Nós temos aqui o x igual a zero, que vai estar aqui, x igual a zero. Depois, temos x igual a menos 3, que vai estar aqui, vai ser outro dos zeros. E, depois, temos x igual a 2. x igual a 2. E, uma boa razão para nós calcularmos os zeros de um polinómio é que nós ficamos logo a saber onde é que o gráfico intercepta aqui o eixo dos x. O gráfico poderia ser qualquer coisa como isto. Poderia vir dali, passar neste ponto, depois passar neste ponto e depois voltar a passar neste ponto. Esta é uma possibilidade, não sabemos. Também podia ser qualquer coisa como isto. Passar aqui, depois passar aqui e, finalmente, passar aqui. Esta é outra possibilidade. Para sabermos exatamente como é que é o gráfico, nós teríamos de fazer mais contas. Teríamos de ver, em particular, que valores é que tem p de x aqui entre os zeros. Mas o que temos a certeza é que o gráfico vai passar por estes três pontos.